O Maranhense que é o noivo dele, marido ou noivo? Incentivou o marido. Marido. Incentivou ele, ele foi, o que ele foi fazer? É aquela, fala que é pra tirar excesso de gordura do abdômen. Não é só isso não, porque esse pra tirar excesso de gordura do abdômen é lipo, aspiração. Ele foi fazer aquela lipo HD, que é aquela lipo que além de tirar a gordura, ela define os músculos. Ah, ela deixa aqueles gominhos. Como se a pessoa tivesse malhado, sem fim. Tem dinheiro, foi lá fazer e acompanhado do marido, eu entrado lá num conceituado, no hospital de Jaracaju. Mas o marido dele não tá no México. Começou. Aí o marido dele foi para o México. Não, aí não tem jeito, né? E jeito... Não, não. Você não quer fazer também, verejão Tinha? A gente pode fazer um pacote para todo mundo aqui que tá precisando. É. Bom, a cirurgia que demorou três horas, se fosse pra mim, se fosse comigo, ia estar agora na sala de cirurgia. Eu também. E aí, eu acho que... Uma boa parte, isso foi transformado em permuta, porque eu jamais... Deixa eu permitir uma foto daquela ali, eu deitada no hospital. Essa é permuta. Eu acho. Tem que pagar a permuta mostrando. Uma intimidade dessas, um momento, né? Ai, desculpa. Vou dar uma olhadinha aí, não sei se... Abre o guarda-chuva. Olha lá! Eu tô de fralda. Gente, eu tô de fralda. Eu mijei, foi... De fralda. Imprestável a pessoa fica, né? Imprestável. Olha lá! Que matar a rima do coração. Gente, isso deve doer demais. Demais, demais. Olha, eu de verdade, eu gostaria mesmo de fazer uma redução de peitos, porque eu achei o meu tão muito grande. Mas, assim, eu não tenho coragem. Você acredita que eu tenho medo dessa dor pós? Eu não tenho dinheiro. Ah, mas não? Eu não tenho, não. Não, eu não tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro pra dar e vender pra rasgar. Mas você não tem nem peito, como você vai fazer a redução de peito? Não, eu vou tirar a barriguinha, né? Ah, entendi. Você teria coragem? Lógico que eu teria coragem. Ah... Ah, para, seria, vixe. Ai, eu não sei, eu tenho medo. O morango tá me falando aqui que gostaria de fazer pra ficar igual o presuntinho. Ai, que loucura. Bom, e aí o que acontece? Quanto custa? Põe de novo à tarde ali. Tem o valor da cirurgia. Põe de novo aí, Isaac. Quanto é que custa a cirurgia que Carlinhos Maia se submeteu? Põe de novo aí pra gente. R$ 37 mil. Até, ele não precisa pôr nessa. Fala você, que as pessoas acreditam em você. Ele deletou a cirurgia. A cirurgia, não. Ele deletou. Apertou sem querer. R$ 37 mil a cirurgia. Ai, eu acho que é mais. Não é por nada, não. É, de R$ 37 mil a R$ 50 mil. Não, não é mais não, é isso mesmo. Por quê? Com custo de hospital. Fazer aqui no Hospital Oralcário, aqui no Mater Dei, aqui. Você faz aqui, fica mais ou menos, sei. Não. Você tá fazendo o Merchan? Você tá fazendo o Merchan? E tem médico bom aqui que faz. Aliás, se algum médico bom quiser fazer comigo. Pode fazer uma foto dessa aí na hora da sua? Pode fazer o que for. E você viu que tem uma marcação no peito dele ali? Eu acho que ele vai fazer também a definição peitoral. Não precisa nem fazer os gominhos. É que eu já tenho, eu tenho um gomo só aqui. É dividir o gomo. Dividir o gomo. É só dividir os gominhos e ficar tudo certo. Mas enquanto o Carlinhos Mais tava lá de calças curtas ali, na cirurgia, e o marido dele estava lá no México, o apartamento dele foi invadido por criminosos. O equivalente a 5 milhões de reais, atenção, atenção, eu não falei de mil, não falei de centos reais, eu falei 5 milhões de reais foram levados. Entre joias, relógios, dinheiro. 5 milhões de reais. Carol, você arruma o seu apartamento hoje e levam lá. Quantos conseguem levar? Tudo que tem. Foi tudo? Até a TV. Ah, eu gostaria de falar aqui, porque algumas coisas não tem nem seguro na minha casa, mas uns 1.500 reais. Me faria. TV de tubo, tem uma no quarto. Você levou o pré inteiro onde você mora, dá 5 milhões? Talvez com as plantas lá fora, porque as plantas lá fora são caríssimas. Como é que alguém tem 5 milhões em casa, Carol? Ah, relógio. Só um relógio. Quando você era que custou um relógio do Carlinhos Maia, tem milhões em dinheiro. Levou um cofre, gente, embora. Mas alguém leva um cofre, gente? Então, isso que é letra, viu? De letra dada. Se o cofre levado embora, você já perde a função do cofre. Porque se alguém rouba o cofre... Mas então, e aí, como é que abre esse cofre? Eu fico pensando, gente. Fica ali, parece eu, sabe como? Porque parece eu, quando tá em dia frio, que eu fico ali tentando, ali, abrindo, fechar a torneirinha, parece que eu tô abrindo um cofre. Ah, a torneirinha do chuveiro ali, né? Vá um pouquinho pra frente, desliga, daí volta tudo. De nove, sete. Eu sou boa. Se alguém roubar um cofre e quiser que eu abra, ó, porque eu sou boa nessa de acertar a torneira do chuveiro. Se alguém tem...